No dia 27 de agosto, o 2º Batalhão de Polícia de Choque, o BP Choque, realizou uma solenidade alusiva ao 21º aniversário. O 2º Batalhão, anteriormente nomeado como Batalhão de Operações Especiais de Santa Maria, o BOE, foi instalado no dia 4 de agosto de 2000, pelo coronel Nélvio Alberto Newman, comandante-geral da Brigada Militar. Data esta, 4 de agosto, em que é celebrado o aniversário. O evento contou com a presença de diversas autoridades da segurança pública e também entidades municipais, incluindo o presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, vereador João Ricardo Vargas. O coronel Vargas, além de parlamentar, é tenente-coronel de reserva da Brigada Militar e foi comandante do Batalhão de Operações Especiais. Vir até o BOE, numa situação como essa, acaba trazendo na mente de todos nós uma retrospectiva muito legal, muito bacana. Rever todos os colegas, rever aqui todos os brigadianos que estão vestindo o camuflado. E dizer que a Câmara de Vereadores de Santa Maria, ela tem um posicionamento e uma influência primordial em todos esses aspectos. Por quê? Porque lá está a representação total da sua comunidade, do povo de Santa Maria. E trazer aqui a questão, envolvendo os 21 anos do Batalhão de Operações Especiais, que começou como Batalhão de Operações Especiais de Santa Maria, depois segundo o BOE e agora Batalhão de Choque, é uma honra para Santa Maria e para a Câmara de Vereadores, nós termos esse efetivo especializado aqui em Santa Maria. E a Câmara de Vereadores tem uma influência muito forte em cima de todos esses aspectos. A região central do estado passou a contar com uma unidade capaz de efetuar apoio especializado às regiões geograficamente distantes da capital, permitindo então uma rápida resposta para aquelas situações em que se faz necessário a atuação de uma tropa. Como explica o subcomandante da Brigada Militar, Coronel Cláudio dos Santos Feoli. Esse batalhão é um batalhão que tem trazido um segundo recobrimento para ocorrências de maior potencial ofensivo para a região central do estado. Nós temos essa capilaridade distribuída no estado por seis batalhões. E o segundo mais antigo é o nosso querido segundo BP Choque. As pessoas da região devem contar com um efetivo especializado, com viaturas diferenciadas e equipamento diferenciado no atendimento das suas demandas do cotidiano. Em 2008, por meio de uma ação conjunta entre o comando da corporação e diversas entidades municipais, o batalhão foi contemplado com uma sede própria, localizada na rua Venâncio Aires, no bairro Noal. O major Rodrigo Alves Kunzler, comandante do 2º Batalhão de Polícia de Choque, destaca a importância do melhor preparo profissional em termos de treinamento especializado para a atuação na sociedade santamariense. Então a nossa contribuição no ambiente da segurança pública para Santa Maria e região é termos um apoio qualificado para a unidade que tem responsabilidade territorial que é o primeiro regimento de polícia montada, o regimento Coronel Pilar. E apoiar em força justamente nesses conflitos onde há, digamos assim, uma criminalidade violenta organizada. Então a nossa tropa tem uma preparação especial, tem um equipamento especial, um armamento diferenciado e isso nos capacita a atuar nessas circunstâncias, nessas situações. A segurança pública é a garantia de proteção aos direitos individuais de cada cidadão, fazendo com que possam exercer sua cidadania em segurança, como trabalhar e conviver em sociedade. Como menciona o Coronel André Ilha Felil, comandante do Comando de Polícia de Choque. Nós trabalhamos com análise criminal, né? E a análise criminal nos permite dar toda a atenção aos municípios no Estado, em especial aqui na região central. Então, em cima da análise criminal, nós conseguimos dar este suporte aos comandantes das regiões e dos batalhões da região aqui. Agradecemos aí a Câmara Legislativa, né? Que também dá esse incentivo ao município, bem como à área de segurança pública. Muito obrigado.